Olá, no diálogo dessa semana eu recebo o empresário Dorival Balbino. Vamos falar do desenvolvimento de Ribeirão. Dorival, Ribeirão Preto ficou no tempo? Mas vai voltar a crescer. Confie. Você não pode perder essas e outras informações sobre o desenvolvimento de Ribeirão. Terça, sexta e domingo, às 22h30min, aqui na TV Mais Ribeirão. Até lá. Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.